Boa noite, eu sou o Lucas e vou falar um pouco sobre o éter, raízes e implicações. Eu decidi trazer uma abordagem um pouco mais teórica, dada a importância histórica do éter. Então, a ideia aqui é que a gente consiga enxergar juntos como se deu o éter na ciência, o que ele causou e os resultados que ele causou. Eu separei a apresentação em três grandes blocos, que não são tão grandes assim, mas três blocos. O primeiro eu vou falar um pouco sobre a história, de como surgiu a ideia do éter. Depois eu vou falar um pouco da revogação do éter. E, por fim, eu vou falar sobre a importância do éter para a comunidade científica. Separou aqui. Bom, o éter, então, a ideia dele vai surgir na Grécia Antiga, onde o éter era o quinto elemento que formava uma esfera celestial fora da Terra. Então, nós tínhamos fogo, água, ar e terra. E isso na ideia de que, para responder a grande pergunta que era do que somos feitos. Então, um filósofo falava que éramos feitos de água, outros falavam que éramos feitos de fogo. E aí a ideia do éter surgiu, porque o éter viria a ser uma esfera que ligaria, ou que fosse quase metafísico, mas que ligaria a nossa matéria, o nosso universo como um todo. Por isso, um quinto elemento. Ele não é, de fato, uma substância, mas sim algo que não é palpável. Então, acreditava-se que, através do éter, seria possível identificar se os corpos estavam em movimentos ou inertes. Então, o éter vai ter uma importância também em como fazer com que nós entendêssemos o movimento dos corpos, uma vez que nós, naquela época, o que eles tinham era olhar o movimento dos astros. Então, como que a gente consegue entender isso? E se existe, então, um meio que a gente está associado, que a gente está incumbido, que é o éter, ele deve, então, interferir em todo esse processo de visão, de movimento celestial. E aí, na direita, eu coloquei duas frases que me... que eu quis trazer aqui, que é o éter, ele é o elemento que preenche o vazio do universo. Então, a ideia de que... Beleza, o que é matéria, o que é material, a gente consegue, de fato, tocar, assim. Mas e o que está vazio? E o que não tem nada aparente ali? Aí, o éter estaria ali. E a outra parte é que a onda precisa de um material para se propagar. Então, essa é uma parte muito importante, que eu vou falar um pouco depois também. Bom, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o éter, a minha primeira visão sempre foi de que o éter era algo bobo, algo que não serviu para nada na história da ciência. que, meu, como assim eles pensavam dessa forma? E, na verdade, a história, seja qual for, científico ou não, a ideia de você analisar uma parte histórica é que você não olhe com os olhos que a gente tem hoje, e sim tentar fazer com que você enxergue na época. E isso é um passo muito importante, porque uma ideia que a gente tem hoje, por exemplo, pode parecer uma besteira daqui a 100 anos. Só que, sem ela, o que acontece há 100 anos não poderia existir. Então, eu trouxe um exemplo, que é do Fresnel, que ele fez uma determinação científica baseada em contas. Eu sempre pensei que o éter era tipo, ah, beleza, existe o éter e a gente crê nisso. Mas não, os cientistas, eles, de fato, trouxeram elaborações para tentar provar se ele existe ou para provar se ele não existe. Se ele não existe, o que, então, acontece? E o Fresnel, ele supôs que o éter preenche todos os espaços aparentemente vazios do universo e que nessas regiões ele está em repouso. E o éter não seria movido pelos corpos que se deslocam através dele, como a Terra. Então, o éter, ele está envolvendo a Terra, assim, ou o universo, e a Terra, ela está em movimento. E aí, o éter, ele vai se manter parado e a Terra vai se mover. Só que o Fresnel, ele, então, levantou uma teoria de, que está escrito errado, é arrastamento parcial do éter que uma conta de balanço, uma conta que, eu não quis trazer aqui, porque, sei lá, para mim não cabia, mas ele fez contas que levaram a crer que o éter, ele interage, uma vez que a Terra está inserida no éter e ela está em movimento, o éter, ele vai interagir com a Terra, apesar de estar parado. Então, isso vai fazer com que haja um movimento de arrastamento do éter. É como se a Terra segurasse parte desse éter que ela está inserida. E o Fresnel, então, mostrou que existem efeitos que se anulam. Esse foi um grande movimento, porque ele explicou um experimento de um outro cientista na época, por meio disso, que o cara chegava, o cientista chegava que dava zero, e aí o Fresnel mostrou que, por meio da teoria do éter, os efeitos teriam que se anular. Bom, a revogação, então, ela vem com, olha quanto tempo isso durou, com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Uma das consequências dela é a rejeição da noção de um único sistema absoluto de referência. Então, é você, como o Fresnel e outros muito cientistas, eles colocavam o éter como o meio onde a propagação da luz se dava, e esse meio seria uma das coisas mais importantes, ele tinha relação com o efeito que acontecia. E aí, você olhava como referência o éter. E o Einstein, ele falou, ah, gente, para que dê certo, a gente não pode ter como referência absoluta o éter, ou o meio onde a luz se propaga. No caso, vou falar no próximo slide, vou deixar para você pensar. Então, antes acreditava-se que o universo era imerso em uma substância conhecida como éter, em relação a qual podiam ser medidas velocidades. Essas velocidades sempre em referência a alguma coisa. Então, a velocidade que está em um prisma, dentro de um prisma, é diferente do que está fora do prisma. E o éter, ele teria relação nesses dois meios. E aí, você tirar isso, você consegue formalizar o efeito e torná-lo mais palpável. E, então, um grande fato é a inexistência de um sistema de referência absoluta. Mas, o que eu queria trazer também é que, em meio a tudo isso, a teoria do éter propõe a existência de um meio, uma substância ou um campo, que preenche o espaço, considerado necessário como meio de transmissão para a propagação de forças, sejam elas eletromagnéticas ou gravitacionais. O que significa que gravidade, por exemplo, pode ser um dos nomes para o éter. Por isso que eu coloquei embaixo, que é um debate abstrato. Porque levanta hipóteses do que pode ser o éter. Então, obviamente que o éter não é aquela substância que antigamente pensava. No entanto, isso não faz com que ele deixe de existir. Então, esse debate teórico, ele pode ser levantado. Inclusive, a ligação pode ser direta entre a gravitação, que faz com que os os astros se desloquem e tenham todo um movimento graças à gravidade. Bom, e por fim, mas não menos importante, o objetivo da apresentação, que era entender a importância desse éter no sentido científico. O éter, ele foi um ente inobservável, por isso que em referência a ele é muito difícil fazer um experimento, porque você não enxerga e, teoricamente, isso faz com que ele não exista, apesar desse debate poder ser teórico. E ele permitiu a construção de um modelo científico, mas também foi utilizado em teorias concorrentes que buscavam explicar um mesmo fenômeno. Então, o éter, como toda evolução científica, ele faz parte de um dos processos. Então, vamos entender, então, o que tem nesse vazio. Então, esse vazio, ele pode ser nada ou pode ter alguma coisa que o preencha. Ah, o que preenche ele? O éter, essa é a primeira ideia. Isso foi levando a evoluções até chegar em Einstein, que teoricamente revogou isso. Então, o interessante de notar é que a ciência, ela não é um método imutável, para você conseguir fazer a ciência, você vai estar sempre testando a ciência. Então, uma coisa que acontece hoje pode parecer uma bobeira daqui a muito tempo. E isso é a parte, para mim, mais bonita com relação ao éter, que ele conseguiu influenciar muitos cientistas. se você for ver na história, se você for pesquisar sobre o éter, você vai ter grandes nomes. Por exemplo, Einstein, Newton, Fresnel, todos esses, eles foram influenciados com a ideia do éter estar no vazio. E isso é muito importante para a gente conseguir construir o que a gente tem hoje como ciência e como arcabouço histórico. E é isso. Então, boa noite. Eu venho apresentar o experimento 13, nossa Gendanken, que é o experimento imaginário. Gendanken. Aprendi alemão para apresentar. que vai ser o de dilatação de tempo. Eu sou o André. Putz, estou clicando. Então, alguns tópicos. Eu vou trazer primeiro uma introdução histórica e um pouco do que se passava na física até aquele momento. Os princípios da relatividade de Einstein. Alguns conceitos que a gente vai utilizar. E a Gendanken, que é o experimento em si, de duas formas e umas conclusões. O que é o experimento imaginário? Experimento imaginário. Imaginário. O que é o experimento? Então, no século XIX, os físicos acreditavam que tudo que a natureza tinha a oferecer já tinha sido descoberto e possível mensurar pelos parâmetros físicos que a gente tinha, que se baseavam na equação de Newton, nas equações de Maxwell e na transformação de Galileu. Galileu, desde o século XV, não é? Galileu? Ele postulou, teve essas transformações que você passa de um sistema referencial antigo para um novo. Isso funciona muito bem com as leis de Newton. Como aqui, por exemplo, a gente tem uma massa M sobre uma velocidade V influenciada por essa força F que está especificada nos dois eixos de referência. Um eixo com linha e um eixo sem linha. Aí, nesse eixo com linha, ele está se movendo com relação a outro eixo. Então, no instante T linha igual a T, os eixos são todos coincidentes. Então, a gente consegue fazer pelas transformações de Galileu, passar de um sistema referencial para o outro e também passar as equações de movimento dessa partícula. Era uma coisa bem consolidada já na época. Aí, depois, com as leis de Márcio, lá por 1889, não é? Por essa década, sim, metade para o final dos anos do século XIX, a gente descobre que a informação eletromagnética vai se propagar por um movimento ondulatório. Mas, como os físicos da época tinham uma visão muito mecanicista, eles precisavam desse meio de propagação, como o Lucas falou, o éter. E aí, com a experiência de Michael S. Morley, em 1887, essa ideia cai e a gente consegue ver que as equações de Maxwell, elas vão mudar a forma matemática de uma transformação galileana. Então, tem aqui as equações de Maxwell, ele conseguiu achar um valor para a velocidade da luz, que depende da nossa permissividade elétrica e permeabilidade magnética no vácuo. E aí, com esse valor constante, tabelado, achado certinho, tiveram duas suposições na época, que ou o eletromagnetismo ia estar errado, ou as transformações de Galileu e Ian estão erradas. E abandonar o eletromagnetismo era uma coisa que estava bem consolidada, que a galera, na época, fazia muitos experimentos e se comprovavam. E as transformadas de Galileu também, porque estava lá há muito tempo, então já estava meio, muito bem consolidada. Então, foi em Einstein, em 1905, mais ou menos por ali, que ele rompe com essas transformações de Galileu e da mecânica newtoniana, e apresenta dois postulados, que ele vai falar que as leis dos fenômenos eletromagnéticos, bem como a mecânica, ela vai ser a mesma em todos os referenciais inerciais. O que é esse meu referencial inicial? Se eu estou em um movimento constante em relação ao outro sistema, ele vai ser um referencial inercial. Então, consequentemente, todos os referenciais inerciais eles não são completamente equivalentes para eu fazer essa medida dos fenômenos. E o segundo dele é a velocidade da luz no vácuo, ela vai ter o mesmo valor C para todos os referenciais inerciais. Então, se eu estou em um referencial parado, eu vou conseguir medir o valor C. se eu estou com um movimento constante, eu também consigo achar esse mesmo valor C. Agora, trazendo um pouco alguns conceitos, o primeiro que eu vou trazer é o de tempo, que ele vai ser uma sucessão de momentos. Uma medição de um intervalo de tempo decorrido entre dois eventos. Então, o balão está inteiro, o balão estourou. Eu consigo medir o intervalo de tempo que isso aconteceu. Também o conceito de sincronização. Então, eu vejo o balão estourando. Então, meu tempo começa quando o balão estoura. Então, para o observador de cima vai ser o mesmo para o de baixo. Então, eles estão sincronizados. Um outro conceito é os eventos. São acontecimentos físicos que vão depender do observador. o balão estourou. Eu vejo o balão estourando o observador de cima e vejo o balão estourando pelo observador de baixo. Então, eu preciso de onde e quando também desse evento que vai ser a posição e o tempo. Como é um balão estourando, a gente consegue ver estar bem perto, a gente não tem uma mudança. mas quando a gente está, por exemplo, no Sol, que tem uma distância de 1.5, 10 e oitava quilômetros, a gente tem uma variação. A luz, como a gente já sabe o valor de 2.9 vezes 10 e oitava quilômetros por segundo, a gente consegue tirar o tempo que decorre até a luz do Sol chegar até a nossa superfície, que vai ser aquele valor conhecido de oito minutos. Um outro conceito que se é apresentado por Einstein, que é o conceito da simultaneidade. Então, ele diz que um evento que vai ocorrer num tempo T1 e uma posição X1, ele vai ser simultâneo a um evento T2 e uma posição X2, se sinais luminosos emitidos nessas posições chegarem simultaneamente a um ponto médio entre eles. então tem aqui uma figura da ilustração do Einstein, que eu vou ter na posição X1 e X2, o ponto médio entre eles, são emitidos sinais luminosos e ao mesmo tempo nesse ponto eu consigo receber esses sinais. tem um outro experimento imaginário que ele exemplifica para trazer esse conceito de simultaneidade, que é um trem andando com movimento V, eu sou um observador aqui parado em O e eu tenho explosivos aqui em C2 e C1 que no ponto que o meu observador que está dentro do trem em O linha coincidir com a minha posição, esses explosivos vão explodir e vão deixar uma marca no chão e no trem. Então, passou isso, explodiu, como eu estou parado eu consigo ver os dois chegando ao mesmo tempo, eu vejo as distâncias dos dois, também consigo comprovar, estourou no mesmo tempo, são eventos simultâneos. Para o observador que está dentro do trem, explodiu, primeiro ele vai enxergar a luz de C2 que está na frente, porque a luz da explosão ela vai viajar em direção oposta ao movimento enquanto o observador está indo em direção à explosão, então a explosão em C2 chega primeiro que C1. Para o observador esses eventos não são simultâneos. agora trazendo o experimento imaginário, eu trouxe primeiro ele de uma forma mais matemática, eu vou utilizar uma configuração estándar, que são dois sistemas referenciais S e S' que os eixos X vão se coincidir, aqui eu desenhei só para a gente conseguir perceber um pouco, e no instante T0 o referencial sem linha e o referencial com linha as origens se coincidem, então eu coloco um relógio no meu sistema com linha que ele está se movimentando a uma velocidade de V esse relógio é uma fonte luminosa que eu vou mandar um sinal para cima vai bater no espelho e vai refletir então subiu tic desceu tac para o observador que está em movimento nesse nosso referencial S' o delta T' que é o tempo que eu meço na minha fonte no meu relógio ele vai ser duas vezes a altura que é essa altura H sobre a velocidade da luz da 2H sobre C para o meu referencial sem linha o relógio ele vai fazer um movimento então ele vai começar aqui tic tac ele vai dar uma deslocada então eu consigo tirar aqui o tempo de subir do tic vai ser meu delta T sobre 2 vezes a velocidade da luz minha altura H e essa distância que ele percorre é meio do tempo vezes a velocidade com essa relação de Pitágoras eu consigo achar um valor de delta T que vai ser 2H sobre C vezes a razão da raiz de 1 menos beta quadrado porque esse meu beta quadrado é um valor que aparece muito então a gente usa como beta tem essa constante que é a razão entre a velocidade do meu sistema e a velocidade da luz então como a gente pode observar esse meu tempo nesse meu sistema S' ele está ocorrendo no mesmo lugar no referencial sem linha ele ocorre em lugares diferentes começa aqui tic tac tic e tac e a descida então ele acontece em dois lugares diferentes como esse aqui acontece no mesmo lugar eu chamo ele de tempo próprio que é o meu delta T0 aí a gente vê que o observador em S vê um delta T vezes gama delta T0 que é essa razão do beta então a gente conclui que o tempo no meu referencial parado ele vai ser maior ou igual ao delta T0 que aí isso vai depender da velocidade do meu sistema agora de um jeito mais ilustrado para a gente observar eu tenho uma nave ela está parada e do mesmo jeito eu tenho um relógio que é um sinal luminoso que ele vai emitir um sinal para cima e aí eu tenho um tempo como o meu referencial está os dois e um esse delta Td que é dentro da nave e um delta Tf que é fora da nave como está parado os tempos são iguais agora eu coloco minha nave em movimento então começa a emissão do sinal de luz e aí eu recebo ele aqui para o observador que vai estar dentro da nave ele aconteceu no mesmo lugar eu vejo esse movimento do relógio enquanto para um observador que está fora ele vai observar a luz subindo como a gente tem que a velocidade vai ser a variação do tempo a variação do espaço sobre o tempo como eu tenho a velocidade da luz para o observador fora meu espaço ele aumentou então para isso meu tempo vai ter que aumentar porque a velocidade da luz é uma constante então o tempo fora da nave ele vai ser maior que o tempo dentro eu trouxe algumas conclusões que a gente traz dessas Gendanken que o tempo entre dois eventos ele vai ser mínimo no referencial em que os eventos acontecem no mesmo lugar que nem aqui aconteceu no mesmo lugar então meu tempo vai ser mínimo aqui aconteceu por observador de fora aconteceu em dois lugares diferentes então meu tempo vai ser máximo o tamanho do intervalo vai aumentar se passamos o referencial do evento que ocorre na mesma posição para um outro referencial onde ocorrem posições diferentes então meu tempo vai se dilatar aí eu trouxe minhas referências o Grande Iceberg e o Grifts e obrigado